Um Ubuntu de 2005. Será que eu consegui instalar e utilizar? Vamos ver. E aí meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos falar sobre o Ubuntu Hory, um Ubuntu de 2005. Se você curtir esse tipo de vídeo um pouco mais diferente, saindo um pouco da linha de servidores do canal, comenta aqui para eu saber e já comenta uma sugestão que eu possa fazer futuramente, beleza? Bom, estava eu pensativo, pensando no que eu traria de conteúdo para o canal, já que eu quero trazer isso mais vezes na semana e manter um conteúdo extremamente técnico é um pouco difícil. Então eu pensei, poxa, o que eu posso fazer de um pouco de diferente? E aí pensei em testar algumas distribuições antigas, que eu nem sabia se tinha para download, mas no fim tinha para download sim e vamos testar hoje. A ideia é a gente ver como é que funcionava a instalação e se a gente realmente consegue instalar aí na nossa máquina. Então se você curtir esse tipo de vídeo já, estrala o like aí e bora para o vídeo e bora! Então beleza pessoal, como é que eu fiz então para testar esse Ubuntu mais antigo, tá? Palavras em inglês elas têm um grande poder, tá? Se você colocar em português não sei se aparece, mas eu coloquei basicamente assim, ó. Ubuntu Download Old Releases. E aqui ele já aparece um old-releases.ubuntu.com E se você olhar aqui, tem várias distribuições, né? Então começa aqui, por exemplo, da 19 e ele vai descendo. E quando eu comecei a utilizar o Linux, acho que foi em meados de 2014, eu acho que eu comecei utilizando a versão 12 já, né? Eu já cheguei bem na época onde não tinha, já tinha passado, né? Já estava bem mais estável, já tinha o Unity, já estava tudo bonitinho. E eu fiquei curioso, será que é legal? Como é que será que era a instalação? E aí eu fiquei curioso e pensei, vou testar. Então a distribuição que eu baixei foi a Hori. Eu até tentei instalar a Wart, mas deu alguns problemas com o servidor X. E eu não estava com paciência para fazer troubleshooting, então nem tentei. Eu fui direto no Hori, tá? Essa aqui é uma distribuição de 2005, tá? Então se você clicar aqui, é só você baixar aqui um pouquinho e você vai ter acesso às ISOs. Então você pode pegar, por exemplo, o install do AMD64 ou do i386 que é para 32 bits. Eu peguei a imagem i386, então se eu não me engano foi essa aqui, ou a live de i386. Mas acho que foi essa de instalação, beleza? Então a gente vai fazer o processo de instalação juntos agora. Vamos ver como isso aí vai funcionar, como é que a gente vai sair nesse processo, tá? Então beleza, eu vou colocar aqui em novo para a gente criar uma nova VM. Eu vou colocar aqui o Ubuntu Hori. Uma coisa interessante que ia ter que mudar para 32 bits aqui. Eu vou colocar aqui já uns 2 GB de memória RAM. Criar. Vamos colocar aqui uns 20 GB. Eu não faço a menor ideia de quanto que ele vai consumir. Aqui em configurações eu vou colocar um pouquinho mais de processador. Vamos colocar uns 4 cores. E vamos mudar aqui o disco, que é muito importante, pessoal. Pensa, isso aqui era 2005, tá? Em 2014... Em 2014, quando eu comecei a trabalhar com TI, a gente ainda utilizava IDE. Então o SATA não é uma coisa tão velha assim, né? Então aqui a gente tem que mudar. Se você instalar com o disco em SATA, ele não vai nem reconhecer na hora de instalar. Não vai nem reconhecer o disco. Então você pega esse disco e move para IDE. E deleta a controladora SATA. Então fica tudo aqui, beleza? E eu vou colocar aqui em Bridge já. E eu vou dar o iniciar. Bom, então aqui eu já tenho a imagem do Ubuntu 5.4. É só você importar a imagem. Vou dar um escolher, vou dar um iniciar e a gente vai ver aonde que ele vai cair. Vou tentar dar um zoom na tela para você ver melhor. Então ele cai nessa tela aqui esperando a gente dar um Enter para entrar na instalação. Olha que interessante. Ele diz assim, ó. Para você instalar somente o Base System, que é a base, você digita Server e dá um Enter. Caso contrário, é só dar um Enter. Então eu vou dar um Enter aqui e vamos ver aonde que ele vai cair. Eu acho que o Server, então, ele instalaria meio que o mesmo Ubuntu, mas sem interface gráfica. Acredito eu, tá? Vamos ver aqui em linguagem. A gente, ó, já tem a linguagem do Português Brasil, que é bem legal. Mas tá, nossa, tá meio feio isso aqui, hein? Escolher idioma, selecionar o layout do teclado, detectar um CD-ROM. Eu não sei, mas o português me parece um pouco estranho. Mas beleza, vamos selecionar o teclado. A BNT2 já pegou normal, detectando hardware para encontrar leitores de CD-ROM. Carregando módulo de flop. Olha só que loucura, hein? A tela aqui, ela é meio padrão, né? Ela segue aquele padrão do Debian. O Debian até hoje, se você entrar na instalação sem ser a gráfica, ele já vai cair nessa telinha com azul e vermelho e tudo mais. É igual a instalação praticamente. Eu acho que é devido ao fato de utilizar o mesmo plugin. Talvez é o Dialog, mas eu não tenho certeza como é que é feito isso. Então, o nome da máquina, Ubuntu. Mesma coisa do Debian. Aqui a gente tem a parte de disco. Então, aqui se você deixar em SATA, ele não vai aparecer. Beleza? Você tem a opção de apagar todo o disco ou editar manualmente. Botando para apagar todo o disco, ele cria uma partição IXT3 e um swap. Hoje a gente usa o IXT4 já. Então, aqui por padrão, ele pega o IXT3. Eu vou colocar em não. E vamos ver o que acontece. Desfazer mudanças. Desfazer mudanças. What? Espera aí. Voltar. Detectar hardware. Eu queria entrar na configuração manual, mas não está rolando. Então, vou entrar. Ah, já está na configuração manual. Então, configurar RAID. Eu acho que deve ser o MDADM. Aqui deve ser o LVM já. Caramba, já tinha LVM nessa época. Eu nem sabia que era tão antigo assim. Configurar gerenciador de volumes lógicos. Manter layout de particionamento atual e configurar LVM. Sim. Modificar grupos. Mas eu nem tenho grupo. Como é que faz? Criar grupos. Nenhum volume físico. Tá, mas como é que eu crio um volume físico? Eu não tenho opção de volume físico aqui. Manter. Não mudou nada. Se eu clicar aqui, criar nova tabela de partições. Sim. Isso aí precisa. E se eu clicar aqui, criar partição. Partição automaticamente. Espaço livre. Exibir informações. Criar uma nova partição. Vamos criar uma partição 10GB. Primária. Início. Ponto de montagem. Vamos botar aqui o barro. É, já dava para fazer essa partição anual desde sempre. Então, aqui vamos criar uma nova partição. Vamos botar 8GB. Esses 8GB vai para o barro. Beleza. Quais os sistemas de arquivos que a gente tem aqui? HT13, HT2, XFS, JFS, Razer, FAT e volume físico para LVM. Ah, então aqui eu crio volume físico. Beleza. Beleza. Então, peraí. Então, eu vou voltar. E eu vou apagar isso aqui. Desfazer mudanças. Então, eu vou aqui e vou criar uma nova tabela. Vou aqui, criar uma nova partição. Isso. Isso. E aqui eu mudo para volume físico. E finalizar. Ah, agora eu tenho volume físico. Então, agora eu posso vir aqui. Volume lógico. Sim. Crio um VG. Criar grupo de volume. Ah. Marco ele. Continuar. Nome do grupo. É, VG. Rory. E agora eu crio um LV. Crio um novo LV. LV. Rory. Vou marcar quanto aqui? Seleciono o grupo. E aqui o tamanho do coisa. Vamos colocar 17, talvez. E o resto a gente bota em swap, né? Então, voltar. Manter. Criou aqui. Manter layout, sim. Modificar volumes. Criar um novo volume. VG swap. Tamanho de 2 giga. Manter. Agora eu acho que eu tenho que ir partição, partição e colocar o sistema de arquivos. Então, deixa eu vir aqui. Usar como. EXT 3. Ponto de vantagem. Barra. Finalizar. Aqui nem tinha Wi-Fi, né galera? Então, aqui a gente não precisa nem se preocupar com criar partição Wi-Fi. Então, eu vou selecionar esse resto. Usar como. Área de troca. Área de troca é swap, tá galera? Finalizar. Beleza. Vou dar um finalizar. Escrever mudança no disco, sim. E eu não faço a menor ideia do que vai acontecer aqui, se vai funcionar, pessoal. Eu já tinha instalado ele, mas eu instalei ele na instalação normal. O CD de instalação não contém suporte completo para a sua linguagem. Você gostaria de baixar os pacotes necessários na internet? Sim. Será que funciona ainda? De Noronha, Acre, outro. Eu não sei se eu estou no leste ou no oeste, parceiro. Não, eu estou no sul, na real, né? Outro. What? Tá, usuário. Mateus. Mateus. Ah, aqui eu digito assim e não aparece. No outro aparece o asterisco. Configurando a PT. Instalar o carregador de inicialização Lilo. Olha que legal, galera. Ele usa o Lilo e não usa nem o Grub ainda. Então, eu tenho que... Ixi, mano. Onde é que eu vou instalar isso aqui? Registro de inicialização principal, nova partição. Vou selecionar o primeiro aqui. Eu geralmente boto o disco quando é o Grub. Primeiro estágio de instalação finalizado. Primeiro estágio de instalação terminou. Seu computador será reiniciado. Certifique-se de remover a mídia para que seu sistema possa iniciar. Ok. Farei isso, senhor. Olha o Lilo. Loading Linux. Bios data. Check. Ah, pessoal. Nem é tão difícil de instalar assim. É bem tranquilo, na real. Olha, eu não sei se ele está baixando pacotes ou se ele está extraindo. Eu acho que ele está extraindo. Eu acho que ele não está baixando nada, não. Tá. Aqui ele já tirou a imagem. Caramba. Eu não entendi. Ele está finalizando a instalação ou ele está subindo o sistema? Acho que está finalizando a instalação, né? Tem vários pontos deb, hein? Será que era um update? Eu acho da hora, cara. A gente está lá em distribuição assim para a gente ver a diferença. Teve algumas coisas peculiares ali. A questão do LVM eu acho que não é assim ainda. Eu não cheguei a testar. E a coisa mais interessante, na verdade, é o bootloader, né? Não utiliza o grub. Ele utiliza o Lilo. E eu não faço a menor ideia do que está acontecendo aqui agora. Se ele está instalando ou se ele está fazendo update. É que ele não reiniciou ainda, né? Se ele não reiniciou é porque ele está instalando. Verdade. Duh. Huh. Configuring XServerShare. Caso existam algumas resoluções que você não gostaria que o servidor X usasse, mesmo o seu hardware sendo capaz de suportá-las, remova-las da lista abaixo. Remover todas elas é efetivamente o mesmo que remover... Então selecione os modos de vidro que você gostaria que o servidor X usasse. Huh. E eu gostaria que usasse... Tudo que vem até 1050. 1050. Todos esses aqui pode usar. Vai funcionar? Não sei. Ok. Eu acho que o Ubuntu aí usava Gnome. Pelo que eu vi... Ali ó. Apareceu um pacote do Gnome. Então acho que o Ubuntu começou usando o Gnome, depois ele mudou para o Unity e agora ele voltou para o Gnome, quando o Gnome melhorou. Se eu estiver errado, comentem aí, porque eu não faço a menor ideia, eu sou um completo leigo quando se fala de interface gráfica, história de distribuição e coisa do tipo. Meu negócio é terminal mesmo, mas eu achei legal fazer esse processo. Olha só! Uou! Isso aqui não tinha acontecido antes, pessoal. Não tinha ficado nessa tela grande. Caramba, da hora, velho. Vamos dar uma olhada aqui. Telinha padrão do Ubuntu, Old Times, podia ter um tema assim também. Aí fica uma dica aí para o Ubuntu, não sei se já existe, mas podia ter um tema assim. Vou botar em fullscreen aqui, ó. Se tivesse um tema assim, ia ser da hora, sabe? Um negócio meio Old Times, assim. Então, data, horário, nome do PC, reiniciar e desligar. Padrão. Idioma. Selecione o idioma para a sua sessão. Está meio travadão esse mouse aqui, velho. Vou colocar aqui usuário, senha. Eu não sei se deu para escutar a musiquinha aqui, mas deu musiquinha na hora de entrar. Da hora. Então, beleza. Dá para ver claramente isso aqui é Gnome, né? Tem o ícone do Gnome aqui e o mesmo menu de sempre. Se você entrar no Gnome, o básico, geralmente quando você instala uma distribuição nova, Gnome, na tela de login você consegue selecionar se é o Gnome clássico ou o Gnome normal. O Gnome clássico é esse aqui mesmo. Ele vai ter exatamente isso aqui. Aplicações, locais, sistema e tudo mais. Então, aplicações. Eu acho que aqui não vai mudar muita coisa. Vamos ver qual versão do Firefox que está rodando aqui. Nossa, velho. Muito Old Times. Eu lembro desse Firefox aqui com o simbolozinho do dinossauro vermelho. Se pá que eu sou velho. E aqui está na versão de... Nossa. Nossa, versão 1.0.2, irmão. É sério isso? Caramba. E funciona? Ah, eu vou entrar no meu blog aqui então. For Fasters. Sei lá que é esse aqui, velho. Sai fora. Tá. Olha só. Não é que tem meu blog aqui mesmo. Firefox and for Fasters cannot communicate securely because they have no common encryption algorithms. Nossa, é tão antigo que ele não consegue nem fazer o handshake, eu acho, por SSL. Será que eu consigo conectar a HTTP? Ah, não, mas eu estou com o redirect, não vai dar. Computador, sistema de arquivos, aqui tem acesso. Olha, ele cria um novo negócio. Preferências. Administração. About Ubuntu sobre o Gnome. Esse aqui é o Gnome versão 2.10. Hoje eu acho que na versão 3.70, acho, alguma coisa assim. Faço a menor ideia. É isso aí, pessoal. Então, por limitações de eu não saber usar o sistema e não sei como clicar no menu lá, a gente vai parar o vídeo por aqui. Mas eu espero que você tenha gostado dessa aventura de instalar um sistema antigo. Sugiro que você faça o mesmo. Coloca aí Debian Old Releases, Fedora Old Releases, baixa uma antigona, bota para funcionar e comenta aí se você conseguiu fazer funcionar. Um grande abraço. Tchau.